O Dica Simples hoje traz pra vocês a receita de um sabão perfumado, concentrado, feito com 250 gramas de sabão em pó da Macitel e 200 ml de óleo, bem fácil de fazer. Venha comigo conferir o passo a passo. Aqui na minha bacia eu vou colocar 200 ml de álcool, estou usando o etanol, você pode usar o álcool de mercado, tem que ser acima dos 70. Aqui eu tenho 200 ml de óleo, estou usando um óleo novo porque eu vou fazer um sabão pra lavar roupas. Se você for usar óleo usado, não pode ter mistura de gordura animal pro seu sabão não ficar com baba, tá? Aí mistura bem aí até obter uma mistura bem homogênea. E usem seus materiais de proteção e façam em local arejado. Eu já coloquei um litro de água ali pra ferver, tá? Porque eu vou fazer em ponto de traço. E hoje eu vou fazer uma receita diferente, eu vou fazer, gente, com esse sabão aqui, vamos fazer o teste do Amacitel. Eu conheço o Amaciante que eu amo demais. Aqui eu tenho 250 gramas de sabão. Eu achei que ele era azul, só que ele é branco, tá? Muito perfumado, se você não conhece, eu super indico. O Amaciante é um espetáculo, eu gosto demais. Agora, eu comprei o sabão pra gente fazer o teste, né? E eu tô fazendo diferente, eu vi a... Parece que foi a Renata, ela faz desse jeito aqui. E eu vou fazer pra ver como que fica, porque eu também faço diferente, né? Cada um, cai um cisquinho aqui. Cada um tem um jeito, uma forma de fazer sabão, né? Mas eu vi ela fazendo e deu super certo. E é um jeito mais fácil, né? E vamos ver o que que vai dar. E eu também não conheço o sabão, né, gente? Aí, misturem bem. Agora, gente, eu já até deixei a minha soda aqui, já acabei de soviar agora, tá até quente. 100 ml de água, 70 gramas de soda em escama, tá? Se você for usar soda líquida, você vai usar 100 ml. Aí, nós vamos colocar aqui até virar aquela massinha, tá? Até virar uma maçaroca. Porque vamos fazer em ponto de traço. E você percebe que ele começa a mudar de cor. Começa a criar uns gruminhos. E eu vou misturar aqui, conforme a massinha eu volto com vocês. Aqui, ó, já ficou aquela massinha. Tem que deixar o álcool secar todinho, tá, gente? Fica igual uma farofa aqui, ó. Bem sequinho. Aqui, ó, já está bem sequinho. Eu vou acrescentar 100 ml de alvejante. Estou usando alvejante sem cloro. Se você não tiver alvejante, você pode colocar 100 ml de água sanitária. Não tem problema, não vai manchar a sua roupa, tá? E vai ajudar aí a purificar o nosso óleo, pro nosso sabão não ficar com cheiro. Aí, vamos misturar bem. E eu já vou pedindo pra vocês, não esquecer, gente, já vai deixando aí aquele joinha pro fortalecimento do canal. E se você ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra receber as notificações dos vídeos que eu postar, tá? E pra vocês que estão chegando, sejam todos bem-vindos. E agora, eu já vou pegar a minha água fervente pra gente poder começar a colocar aqui. Aí, vai colocando aos poucos, não coloque de uma vez. E nós vamos misturar até que dissolva todos esses gruminhos. Esses gruminhos são o nosso sabão que nós temos que dissolver, tá? Então, vamos testar hoje esse sabão aqui da maceta. Ele é muito perfumado. E vamos ver como que vai ficar, né? Colocar mais um pouquinho de água. E vamos misturar até que dissolva. Vou aproveitar, gente, colocar aqui quatro colheres de sopa de açúcar. O açúcar, além de ser ótimo agente de limpeza, ele entra aqui fazendo o papel da glicerina pra proteger as nossas mãos. Aí, vai colocar, vai misturar bem. Aqui o nosso sabão já está quase todo dissolvido. Além de dissolver o sabão em pó, temos que dissolver bem também, né? Os gruminhos aqui. Agora, eu coloco o restante da minha água e vou misturar até certificar que já está todo dissolvido. Aqui, gente, já está tudo dissolvido. Agora, eu vou começar a acrescentar água em temperatura ambiente, água da torneira. Aqui, eu tenho três litros de água. Eu vou começar a colocar aos poucos. Não coloque de uma vez. Vai colocando e misturando bem. Bora fazer terapia. Colocando, lembrando, quanto mais você misturar, melhor o seu sabão vai ficar. Aqui, gente, eu pensei que ele ia talhar. Ele me deu a impressão que ele ia talhar. Mas, o que que eu fiz? Olha só. Tá vendo? Acho que tá dando pra vocês verem. Eu continuei colocando a água fria e misturando bem. E ele voltou normal. Então, às vezes, você tá fazendo o sabão, ele dá essa reação, aí você para, pensando, ah, talhou, não vai dar certo. Não, continua misturando, tá? Fazendo o processo, olha só. Porque eu continuei aqui e deu certo. Eu pensei que ele ia talhar, eu já ia parar. Mas, eu continuei colocando a água. E percebi que ele tava começando a me dar consistência. É um sabão que eu não conheço, né? Tô fazendo um teste. Então, tem que misturar bem. Aí, eu termino de colocar a água e continuo misturando. Porque ele tá com a aparência de talhado. Mas, aí, vocês vão ver o resultado aí. Eu não parei de mexer. Aqui, eu venho com mais um litro de água. E ele tá com a espuma toda em cima. E eu continuo misturando. Tô insistindo nele aqui. Coloco mais um litro de água. E continuo misturando. Ele tá com bastante espuma. Então, bora fazer terapia aqui. Misturar bem, tá? Agora, gente. Pra potencializar o nosso sabão. Já que ele é branco. Eu vou colocar aqui 500 ml de detergente de coco. Vai ajudar a potencializar. Vai ajudar a promover mais espuma, né? Ajudar aí na limpeza. Aí, vai colocando e misturando bem. Ó, e o cheiro tá maravilhoso, gente. Porque o sabão é perfumado, né? E agora, eu tô entrando com detergente de coco. Gente, escupir qualquer barulho, tá? Misturei bem, gente. Coloquei o detergente. Agora, aqui eu tenho 500 ml de água. Aqui eu tenho 5 colheres de sopa de bicarbonato. Que é bactericida, germicida, fungicida. Ele é ótimo clareador, ótimo removedor, né? De manchas. E ele vai potencializar o nosso sabão. E vai ajudar a regular o pH. Aí, você vai misturar bem pra ele dissolver. E nós vamos acrescentar aqui aos poucos, tá? Aí, eu vou colocando e misturando bem. Nunca coloque tudo de uma vez, tá? Sempre colocando e misturando. E olha só como que ele já me deu outro formato. Então, o segredo é misturar bem. Agora, eu termino de colocar o meu bicarbonato e vou misturar bem. Até ele agregar todo aqui, ó. Vocês percebem que ele tá bem grossinho já. E não se preocupe que essa espuma vai abaixar, tá? E aqui, gente, já misturei bem. Meu bracinho ficou até doendo, mas olha só. Só ficou um pouco de espuma. E olha que lindo que tá esse sabão. Agora, o que que eu vou fazer? Vou mostrar pra vocês como que ele está. Que eu vou deixar ele no descanso. E depois, eu volto trazendo o resultado pra vocês. Tá super perfumado. Mas eu vou colocar aqui, gente, duas tampinhas desse emaciante concentrado. Pra deixar o meu sabão mais perfumado ainda. Esse aqui é opcional, tá? Se você quiser colocar, você coloca. Se não quiser, não tem problema. E já tá super perfumado e vai ficar mais perfumado ainda. Aí, vou misturar bem aqui e vou mostrar pra vocês como que ele está. E olha só, gente, que lindo que tá esse sabão. Tá super perfumado, super concentrado. Vou deixar no descanso. Depois, eu volto trazendo o resultado e finalizar a nossa receita. E aqui, gente, eu deixei descansando umas 10 horas. E olha que espetáculo que tá isso aqui, gente. Estou apaixonada com esse sabão. Tá super perfumado, super concentrado. Ele cabe mais água. Mas eu não vou colocar porque usamos sabão em pó. E quando você usa sabão em pó, ele tem que ficar mais grosso pra não descer pro fundo, tá, gente? Então, deixa ele mais grossinho. E agora, bora pro nosso... Aqui, eu coloquei uma bacia com um pouco de água, não tem nada. Aí, eu vou colocar um pouco do meu sabão. Coloquei só um pouquinho. Olha a quantidade de espuma, gente. Aqui, gente, ó, tem a calça do meu pijama. Olha só, vou fazer o teste só na ponta aqui, na barra. Acho que tá dando pra vocês verem. Porque a pessoa aqui é muito grande, né? E a calça fica arrastando no chão, a pessoa só fica de meia, né? Aí, eu vou passar só aqui na pontinha aqui. Pra vocês verem que... Olha como é que tá sujo. Que realmente o sabão tá limpando muito. Aí, eu vou dar uma esfregada aqui. E olha pra vocês verem que já tá limpando. E eu coloquei só um pouquinho de sabão. Então, nos renderam aí sete litros, tá, gente? De sabão. Tem que esfregar aqui, por quê? E aqui, ó, já dá pra você ver como que já limpou. Tá vendo? Olha só. Então, você vai ter um sabão aí que vai limpar. E ainda vai deixar suas roupas bem perfumadas. Já aproveitei e coloquei a calça toda de molho aqui, né? Só fiz o teste aqui pra vocês verem. E essa é a nossa dica de hoje. Se você gostou, curte, comente, compartilhe e me segue pra mais dicas. Beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo. e até o próximo. E aí E aí